E aí mano, cadê o outro squad? Tão tretando lá dentro? Tá aqui ó Não, mas tem um aqui ó, atira nele Eu tenho mais 16 tiros só Você tem bala pesada, Kaká? Nossa, eu consegui jogar uma granada lá dentro, mano Ah, então eu tô com zero Dá uma 20 só Aqui ó, 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 os caras aqui ó Aqui aonde vizinho? Ali ó Aqui ó Cuidado com esse laser do caralho aí Ó, tem um correndo aqui ó Ah, eu posso jogar um... Ele tá de evo vermelho, tá de evo vermelho esse aqui ó 20 Pegar no alto hein Ah, errei Eu tenho mais 8 tiros, tenho Manda pra onde? Ó, ó os caras indo ali ó Filha da puta, tá no cocô, só matar Aí, me levanta, me levanta, me levanta alguém, me levanta alguém Mano, eu não tenho nada pra curar escudo Se alguém puder me ajudar Eu também não tenho Tem que pegar naquele col... Daquela caixa lá embaixo Dá pra pegar lá? Peguei aqui Recharging shield Tá Tá Ver se tem bastante... Ó, aqui na pedra ó Tem mais... Tem mais coisa Ó, tem coisa pra jogar, joga aqui agora Joga aqui agora Joga aqui agora Ninguém tem nada pra jogar Pega essa pesada Pega essa pesada aí Eu tenho bastante munição pesada aqui ó Valeu Eita porra Ó, pega mais pesada aqui se precisar Ó, você viu que o portal dentro do gás vai ficar só 4 segundos agora? É, um que não tá fora, um que não tá dentro Ô, ô... Cê... Cê tem célula aí ou kk? Puta mano, ficou no sanguinho Tenho mais 4 tiros de sniper Eu tô sem nenhuma Ó, o revenante que tá aqui Ele tá sem shield Tá sem nada pra poder usar E tá um sangue já Valeu Puta, acabou minhas balas de sniper Ô mano, onde cês tão? Reloadando 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 Arquidário Eu posso ver que as balas estão indo no mapa Reloadando Granada 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 Fudeu Caiu Oh, caralho, gás não, gás não, mano. Tem dois aqui, ó. Pila da puta. Subiu, subiu, caca. Tá rushando em mim? Tá rushando em mim, não? Subiu, tá em cima do caca, tá indo atrás do Cesar. Tá morto. Boa. Ah, em cima, em cima, ó. Aí, ó, o Watson. Já era. Ó, nosso. T-Bag, 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 T-Bag. T-Bag, T-Bag, T-Bag. Hihihi. Boa. Boa, time. Olha esse caca, bicho. T-Bag, 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 T-Bag. 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 T-B Obrigado.